De volta com Caixa de Música, hoje aqui com Laura Siderak, lançando seu primeiro trabalho, Aprendi, aqui pela gravadora Novo Tempo. Este é o disco físico, mas o disco já está em todas as plataformas digitais, Spotify, Google Play, Deezer, iTunes, para que você possa consumir do jeito que você, né, bem livre, assim, todo mundo tem um acesso fácil e rápido. Mas, claro, o CD está aqui para você, está disponível para você dar de presente para alguém também. Fala, por favor. Eu queria aproveitar e enviar uns saludos, umas saudações, umas saudações ali para a família, para a família amada do Zaraúcho, para Agosto, Angeliosa, que estão olhando aí, eles me ajudaram muito. Eu tenho um grande amor por eles, te mando um beijo para eles, também para toda a família Lima. Eu amo cada um de vocês e em especial também para a minha família, para a minha família, que está também escutando, que está assistindo. Eu sei que é isso. Ah, gente, eu queria que ela falasse em argentino, não é nem espanhol, em argentino. Em argentino. Eu acho que o sotaque é tão bonito. É engrava. É, viu? É diferente, o argentino falando é diferente. Olha, antes de falar mais aqui com a Laura, eu quero falar para você da revista Cordes. Esse é um guia que foi desenvolvido com muito gosto, para que você possa ter gosto pela leitura da Bíblia, para você ter a familiaridade. Aqui é uma lição, são lições temáticas, tá? Por exemplo, o que a Bíblia fala sobre perdão e salvação? Então, você vai ter essa lição e aí você vai ali pesquisando na sua Bíblia, arranja uma Bíblia, tá? Que seja sua amiga, que você goste da linguagem. Pega lá um lápis colorido para que você comece a sublinhar as coisas que te chamam a atenção, fazer suas anotações. Porque isso que é legal, que você possa ter um estudo que faça sentido para você e que você vai aprendendo cada vez mais e mais e mais. Você pode pedir a revista Cordes para a gente por telefone através desse número que eu vou passar agora, mas em horário comercial, 0 operadora 12, 21, 27, 31, 21. 12, 21, 27, 31, 21. Você também pode adquirir a revista Cordes entrando em contato com a gente através do site caixademuncia.com.br. Lá você vai ver uma figura da revistinha, da revista, você clica lá e faz o seu cadastro com as suas informações e a gente manda de graça de presente para você, tá bom? Laura, a próxima canção também é uma parceria de vocês dois. É toda a gente, né? Seu parceiro musical, que é Espírito de Deus. Quando é que vocês fizeram essa canção? Ela foi bem durante aquele processo, né? Quando já confirmamos que queríamos fazer o CD, aí surgiu essa melodia do Marquinho, então, maravilhosa que eu falei, gente. Laura, você ficou com sede de compor, de escrever? Sim, ele sabe muito bem que eu fico o primeiro ano, desde que, depois de ter me batizado, eu queria muito compor, porque sempre gostei. Tanto assim que eu falei, se a gente fizer o CD, tem que ser música da gente, porque eu queria muito, entendeu? E comecei, comecei praticando no começo, aí eu, que não gostava, que achava que ainda faltava mais profundidade, mais profundidade, e foi toda uma busca, assim, mas com muita oração, Deus foi dando inspiração, e essa música, eu consegui fazer uma letra ao nível de essa melodia tão linda, e eu fiquei feliz com ela, porque ela fala muito sobre essa caminhada. Ela foi escrita vários meses depois, eu já tinha caminhado um pouco com Deus, e... E eu quis falar sobre isso, sobre o que ele me ensinou, sobre o Espírito Santo, como ele trabalha conosco, como ele nos conhece desde a eternidade. Você, Glaucio, foi criado desde a eternidade lá, no pensamento do Pai, ele fez você tão sujeitinho, tudo assim, ele sabia que você estaria aqui, sabia que o Maquinha não teria esse talento, que eu cantaria, e cada um que está aqui, né? Então, para o meu Senhor, essa música. Desde a eternidade, me viste nascer, comigo te alegraste, comigo tu choraste. E sei que eu te buscasse, e sem eu saber, comprovei que tu me esperavas. Até te conhecer, Espírito de Deus, ajuda-me a vencer, sem tentar mais criar. Desculpas pra escapar, é duro aceitar, mas devo confessar, que teu amor me envolve, desejo me entregar. Faz um longo tempo, que caminhamos juntos. As vezes eu me perco, no deserto escuro, mas não me desespero. Tu me ensinaste a orar, e a confiar, se um dia me esquecer. Tu me lembrarás, Espírito de Deus, ajuda-me a crescer. Eu quero respirar, o ar puro do dever, por sempre avançar. Em graça e em poder. Pelo caminho estreito. Jesus também. Jesus também. Sofreu. Amém. Ai gente, não é uma voz doce? Ela tem uma doçura na voz? Você tem uma doçura na voz, Laura? Mas eu gosto muito do seu vibrato, e o seu vibrato ele vem pra dar um draminha ali no negócio. Lindo demais. Feliz, né? Linda a música, linda a interpretação. Intensível. Que Deus abençoe demais você, porque eu acho que você veio pro Brasil, você teve um encontro, né? Você... A gente não... Essa palavra no português soa as vezes meio espiritualista, passagem, mas você teve essa passagem aqui pelo Brasil. Claro. Conheceu muita gente, essa gente faz parte de você agora, né? Você volta com a mala cheia pra Argentina, e tendo essa felicidade de viver isso com os seus pais agora, com a sua família. E de viver sua música ali na sua terra também, vai continuar vindo pra cá. E que Deus te dê muitos e muitos, nessa caminhada, muita gente boa ao teu lado. Como eu coloco, vai ter momentos difíceis, mas que tem a gente sempre boa ao teu lado pra te socorrer, pra te ajudar a te direcionar. É tão importante isso, né? Claro. A gente ser encorajador. A gente fala muitas vezes que a gente quer amigos, que poxa, eu quero amigos verdadeiros, blá, 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 blá. Mas e você é um amigo verdadeiro? Você tá sendo encorajador pra aquele que tá do seu lado? A Laura teve isso de tantas pessoas, de várias formas, né? E que você seja essa pessoa aí encorajadora, que guie, que estenda a mão, e que tenha as palavras certas, que não seja, e que às vezes não são palavras, são atitudes, né? Que às vezes a gente é muito amigo de Jó, não, você fez isso errado e tal. E às vezes o que a gente precisa é daqueles amigos, como o do rapaz que não andava e que os amigos foram lá, abriram o teto pra colocar ele perto de Jesus, né? Ou apenas, exatamente, ou apenas ficar lá e dar um abraço. Exatamente. No momento de dificuldade. Exatamente. Esse disco da Laura, Sideraca, tem muito dela, o que ela aprendeu e tem e vai continuar aprendendo, né, Laura? E eu tô querendo ouvir mais e mais o próximo disco que virá e isso é muito legal. São dez músicas. Nesse CD físico aqui tem o playback. O playback tá disponível também nas plataformas digitais. Tá também. Tá pra todo mundo cantar. Olha só, gente. Maravilhoso. E também fica a dica aqui, aproveitando que temos dois instrumentistas, que você desafia um amigo seu que toca violão a aprender música também. Por que não? Pra tocar na igreja. E tá disponível também, Glaucia, no site da gravadora, as partituras e as cifras. Olha, gente. Não é escuta, né? Sim, desculpa. Novotempo.com barra gravadora. Entra lá e procura tudo que você precisa. E não deixe de entrar em contato também com a Laura através das redes sociais. Ela tá lá no Instagram. Lá é o ponto pra você agendar também a apresentação com ela. E a gente tem feito no país inteiro. Arroba Laura Sidraque. No país inteiro. A gente tem aí um pouquinho aí na tela. A gente tem feito no país inteiro, né? Do Piauí ao Rio Grande do Sul, tocando juntos. Fazemos testemunho, as músicas dela, as nossas músicas, música instrumental. E, assim, não tenho preocupação em relação ao fato dela estar na Argentina. Passagem aérea. Exatamente. Da Argentina pra Brasil é a mesma coisa. Às vezes é mais barata. É mais barata do que pra Manaus, do que pra... Do que... Do que Ilhéus, né? Do que Ilhéus, por segundo pra São Paulo. Ilhéus é passagem cara. Ela vai do mesmo jeito. Gente, mas... Eu queria falar um pouquinho mais sobre o que nós estávamos falando, sobre essas mensagens, a importância dela e, sobretudo, nesse evangelho. No evangelho, se eu tivesse estado sozinha, tivesse sido... Eu acho que era impossível. Por isso que Deus colocou um parceiro, por isso que Deus colocou um amigo, uma família, tudo uma estrutura. É que Deus gosta de relacionamentos. É, Ele gosta. É. Os anjos poderiam fazer todo o trabalho, mas Deus gosta de relacionamentos. É verdade. Tem pessoas que passam pelo vale da morte com você. muito mais para as pessoas que vêm do mundo, que a gente vem com uma bagagem de tradições e culturas erradas e muitas coisas. E a gente descobre a verdade, a gente fica com muita sede também. Precisa ser contido, né? Precisa ter respostas e aquelas pessoas referentes, preparadas para... Por quê? Eu estava cheia de perguntas. Mas quando eu cheguei, eu estudava com ele, com a Edilhosa primeiro, depois ele e a mãe e a irmã e todo mundo estava lá pronta, todo mundo com muita vontade de ensinar. E isso fez que eu consiga, assim, amadurecer muito rápido na fé. Isso é muito importante. É possível amadurecer rápido, isso que eu quis dizer. Mas sempre falta essas pessoas que tenham esse preparo. Sim, que você seja essas pessoas na vida de outras pessoas e você vai atrair pessoas assim na sua vida também. Que Deus abençoe vocês. Muito feliz que vocês estão abrindo aqui nosso ano no Caixa de Música. Que Deus te abençoe. E a gente termina com a canção Trust and Rest, né? Confie e descanse. E essa música, misturei dois versículos. Capítulos, né? Dois capítulos de Mateus. 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 Mateus 6 e o Salmo 121. Porque a gente passa muito tempo, às vezes, olhando para baixo, quando tem coisas tão lindas que Deus criou para nós e a gente acaba ficando ansioso. Eleve os seus olhos, né? Eleve os seus olhos ao monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, simplesmente como é o título da música, confie e descanse. Que Deus abençoe vocês e a todos nós. Obrigado, querida. De onde Northwestos veio? O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu. O Senhor é o seu mantén. Se o Senhor é o céu em sua ręida. The Lord will keep your going out And your coming in From this time forth and forevermore Isn't life more precious than everything? Look at the birds of the air They never saw Or consider your lilies How they grow E aí, gostou do vídeo? Dá um like! Tem muito mais pra você assistir É só se inscrever aqui no nosso canal E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo?